Olha, hoje o dia, o sol, você viu o sol que tá em São Paulo? O céu tá azul, tá um dia totalmente iluminado porque essas duas maravilhosas, beldades, vieram de dois extremos, né? A Fran e a Rayane, e não só vieram aqui, mas tá sendo uma fase muito especial pra Rayane e tem motivação, melhor motivação que essa, do que ela treinar com a maior do mundo! Gente, é sempre um prazer treinar com a Fran. A Fran é uma amiga, assim, que o esporte me apresentou e é sempre uma honra estar do lado dela. Eu falei pra ela, é semana decisiva, onde acontece a mágica, né? E não só no corpo, mas principalmente na mente. Acho que a mente preparada é o que vai trazer você pro maior patamar, digamos assim. A gente se coloca dentro de uma caverna, né? Exatamente. E se brinda. E eu falo, é só coisas positivas agora, preparar a tua mente com os melhores pensamentos, com as melhores pessoas, com as melhores vibrações, porque é isso que você vai levar pro palco, né? Então eu falo, se blinda, se protege, né? Exatamente, porque o corpo tá... Essa conexão de vibrações boas, da mente tá boa, o corpo sente demais. A gente sabe disso, que essa reta final, o que me admirou muito no Olimpia foi no dia anterior do Olimpia, você deixar o Sérgio, deixar seus filhos, ir lá pro quarto, ficar sozinha lá do quarto do hotel. Aquilo ali foi algo que eu olhei e falei, caramba, que conexão, assim, aquele momento. É aquela coisa, assim, quando você se conhece, você sabe o que você precisa, né? Eu sei do que eu preciso antes de estar no palco. Então, assim, eu procuro me blindar com as melhores coisas, melhores pensamentos, melhores vídeos, melhores orações. Eu tento fazer aquela meditação pra chegar no palco e falar, é isso que eu quero apresentar. E dá certo, né, gente? E dá certo, então acho que eu vou pegar essa receita aí, né? Na hora que ela tá em cima do palco, ela consegue transmitir tudo isso que você disse, né? No desfile, na plasticidade, no sorriso. Vibra aquela luz, aquela energia que você veio reverberando todos esses dias antes. E é um momento nosso, né? Então, fala, é um momento nosso. Se você não curtir esse momento ali no palco, você deixa passar, né? E é tão rápido, então, assim, é o que eu falo pras meninas, curta porque ele passa muito rápido. E você, Rai, você tá num momento, assim, da tua carreira que é o topo, né? Então, você vai apresentar com certeza o teu melhor físico. Eu acho que agora passou aquela cobrança da estreia na NPC, passou aquela cobrança. Claro que é assim, todo mundo quer ver a tua melhor versão sempre, mas isso faz com que a gente evolua. Sim, com certeza. Então, acho que é essa cobrança que é a chave pra gente poder evoluir e tá sempre apresentando uma versão melhor a cada campeonato. E eu tô muito ansiosa pra ver a tua versão agora. No Olympia já foi incrível, acho que todo mundo tava na expectativa, mas você superou a expectativa de todo mundo. Conseguiu apresentar um físico muito bonito, muito harmônico, e estando ali no top. E eu tenho certeza que esse ano de Ohio vai ser ainda mais decisório pro próximo Olympia ainda. Eu tô trabalhando duro aí pra apresentar a minha melhor versão e confiante também de que todo o trabalho tá sendo feito pra esse grande dia, pra esse grande campeonato. Quem aí não viu, dá uma voltada no canal, que tem um treino de inferiores da Rai com a Fran, que tem a minha participação, a participação da Ana Paula, né? Lá da Overal. E agora elas vão reproduzir, não reproduzir o mesmo treino, mas fazer um treino de inferiores. O Antônio vai passar os comandos, porque a Rai tá na fase final da preparação. Então como a Fran ainda tá mais em off, né, Fran? Tem um período ainda da preparação. A gente vai fazer o treino mais voltado no que a Rai tá precisando agora. E a Fran vai acompanhar. Hoje o objetivo é, né, agregar aqui na preparação da Rai o que eu puder fazer por ela hoje, não só no físico, mas principalmente aqui. É isso que a gente vai... Gente, isso é muito importante. Nessa fase, assim, ter um incentivo extra, né? Lógico que a gente que é atleta, a gente tá sempre tentando se manter motivado, inspirado. Tanto que a gente acompanha as atletas que inspiram a gente, mas ter pessoalmente aqui a Fran do meu lado é mágico. Então bora pro treinão, né? E eu vou tá aqui absorvendo toda essa energia das duas, que é, o dia pra mim eu fico parecendo uma fadinha. Toda borboletane. Energia... Energia, eu vou até tomar pré-treino. Eu vou até tomar pré-treino pra acompanhar. Ai, meu Deus! Eu faço um boulder com ela, eu faço um terra, mas isolado mesmo. Fazer mais posterior e glúteo. De inferior, assim, o ponto que ela precisa melhorar. A gente quer, assim, volume e a gente não quer nada. Exatamente. Nada. A gente quer ganhar maturidade no backline dela. Sim. No posterior e na inserção dela. Então, a gente vem trabalhando muito duro o volume nessa região, pra que a gente consiga trazer um condicionamento, assim, de pele ainda melhor. Principalmente na região da gota, né? A famosa gota. A famosa gota. Uma das perguntas, assim, que eu escutei bastante, assim, o pessoal falando, ah, mas como que a Wellness tem um glúteo desse tamanho e não fibra? Gente, é proposital isso. A gente sofre pra não deixar o glúteo fibrar. Isso é do palco. Tanto que qual foi a sua estratégia no backstage? A Fran tava comendo Nutella lá no backstage, porque tava muito fibrado. Exatamente. Só que as pessoas pensam, ah, como que, por exemplo, a categoria classic vai lá, ah, o glúteo tá tudo fibrado. Porque eles contraem o glúteo pra fibrar. A gente, quando a gente faz vídeo brincando, a gente faz ali fibrando o glúteo, mas não é isso que os árbitros querem ver no palco, né, Rai? Então as pessoas confundem muito o condicionamento com fibras, com... A gente tem que treinar muito as poses, exatamente pra não fibrar na hora de posar. Porque se os árbitros olham ali e vê o seu glúteo todo estriado de fibra, você vai lá pro último. Exatamente. É o condicionamento no ponto certo, mas principalmente as poses. Você saber onde contrair pra não fibrar o glúteo. Isso torna mais difícil, isso faz com que a gente se preocupe um pouco mais com as poses. E é por isso que a gente tem que trabalhar tanto em cima das poses. Eu falo isso pras meninas. Tem que ensaiar muito, porque em cima do palco eles não querem ver fibra no glúteo de wellness. Então eles confundem muito o condicionamento com o táfibrando, né? Exatamente. 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 Música Você sabe que depois que eu fiz aquele treino de glúteo com você Eu sempre penso, não, a Fran desce amiga, até encostar o bumbum no chão, vai e volta Eu fico na elevação capa, a Fran, a Fran, eu fico pensando Eu vou te falar, esses detalhes que a gente pega, quando a gente joga na prática Faz total diferença, essa conexão com a mente e aonde que a gente quer direcionar E você vê uma galera fazendo um momento mais parcial, né? E esses conteúdos que a Integral vem trazendo do Feminino, as meninas abraçam isso aí e vai embora Absorvam, assistam os vídeos e absorvam e coloquem em prática Dicas de milhões O que é interessante no movimento de elevação pélvica, pode até gravar a Fran fazendo aqui A pélvica dela, ela desce numa linha reta e não pra trás igual algumas meninas fazem Então eu vejo as meninas fazerem uma elevação pélvica Porque na hora que a pélvica desce, a pélvica sai do raio de ação da carta Então você percebe, ó, como que o glúteo dela fica no raio de ação Pra baixo, ó 15 tá bom? 15 tá bom? 15 tá bom? Aí Pega essa dica aí Vai, como que tá? Pré-ativado Vamos começar a série de alimentação agora e começar a subir a carga Márcio Não perca a quantidade do movimento Bola Boa raio No topo, hein? Bora Topo Bora raio Vamos Essa fase, essa fase do treino da Bahia Essa fase final, onde ela tem pouca reserva de glicogênio, a comida tá pouca Pra mim manter a intensidade e as cargas altas que eu gosto de trabalhar até o final Eu tento deixar o menos possível de estresse metabólico Então você vê que a gente botou uma carga aqui, fizemos 10 e deixa lá na reserva Botamos mais 20, fizemos 10 e deixa na reserva E essa é a ideia que eu tenho De tentar manter cargas altas até o final Que é o que dá densidade no músculo também, né? Sim É isso Vamos treinar bem até o final Isso Isso Oito Corre Contrai 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 Nove Agora a última Outra dessa Contrai 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 Cresco Conseguiu fazer 4, 5 repetição, limpa A cesta não subiu, a gente trava e já era Tem 200 kg aqui Eu quero que você respeite o peso Claro, tá muito pesado Mas você sabe que você consegue fazer Então, eu só preciso que você trabalhe a sua mente Respira aí No fôlego Você não tá sozinho Tá com a melhor do mundo aí do seu lado Não é motivação maior Apenas Apenas Agora aqui esse é teu, hein? Você tem uma coisa que você não tá aqui E é sozinho, amiga Exatamente Seu teste, tá? Quando você quiser, mas quando destravar vai ser pra fazer até sangrar. Até não tentar fazer mais um. Beleza? Essa sim o cara faz. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 1. Desculpa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Mais uma, mais uma. Bora Roy, sobe Roy. É isso. Campeã. Não deixou nada. Cara, arrepiei. Arrepiei. A energia é assim. 200 quilos, amiga. Bravo. Huracão. Essa fase não é 200. Essa fase ela ergueu 1.000 quilos. Aqui, ó. Mas é verdade. Porque pra gente é 200. Mas quando você tá aqui, ó. Você fala, meu, é muito além. É uma responsabilidade, mas no sentido bom. É uma carga no sentido bom. Todos que acreditam em você, todos que acreditam no seu trabalho. As pessoas que estão aqui com você. A gente carrega sem querer todo mundo no colo, né? Sem querer a gente leva todo mundo. A gente quer representar da melhor maneira possível. Sim. Vamos lá atrás. Bora, amiga. 3. 1. 2. Bora, Fran. 3. 4. 5. 6. 7. Mais duas. Mais duas. Vem pra, vem pra. Sozinha. Posso ir embora? Cadê minha mãe? Chama minha mãe. Mãe vem buscar. Socorro. Imagina, gente. Eu tô em off. Não posso fazer feio. Tô aqui com a Raiane. É só incentivo. Fizemos uma elevação pélvica de umas oito séries. Então, quando a gente chega no multiarticular agora, o glúteo já tá preparado pra... Então, vamos ver. Sim. Até uma dica pra galera que tá assistindo, que às vezes sente dificuldade de sentir o glúteo no agachamento, por exemplo, é vir dessa ativação. Pra chegar um estímulo no glúteo, é muita gente que trabalha, vamos dizer assim, é muito músculo cinegista. Então, se você não preparar ele, pré-ativar, aquecer e mandar a consciência corporal pra ele, muita gente faz força, menos o glúteo. Então, ah, eu faço um fechamento, mas eu não consigo sentir tanto glúteo. Talvez ele não tava preparado. Talvez ele não tava aquecido. Não tem uma mobilidade boa. Ou talvez a mobilidade, o alongamento não empuxa muito, né? Então, se você não tem uma mobilidade boa, os músculos ali do... paravertebrais, posteriores, bem alongados, você não vai conseguir sentir o glúteo. Então, por isso que o trabalho de alongamento e mobilidade é extremamente importante. Duas, ai, vamos, vamos. Um, bora. Duas? Julia! Duas? Duas! Duas! Doas! Duas! 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 Dei. Duas! Outra merda aí, vamos. Mais três. Não tem outro, só mais duas. Vai. Essa. Vamos, vamos, vamos. Subiu, 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 subiu. Muito lindo. Sabe o que é lindo? É cheio, né? Muito. O que é o mais difícil? É esse desenho, é esse volume, é essa projeção. É o mais difícil, olha. Acho que tá bonito de ver, né? Tipo, uau! Tá. Tá entedrado, literalmente. Tá entedrado. Consegue ver a mão. Quatro. Cinco. Quatro. Três. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Boa! Dois. 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 Se não, quantas coisas boas, elas vivenciam, né? Mesmo estando em fases diferentes, já pude presenciar as duas estando na mesma fase. Na competição do Olímpia. Estão em fase diferença. A Fran tá nem of. A Rai, estando aí perto de competir. Mas o quão elas vivenciam o esporte e se entregam, independente dessa fase que seja vivendo Tanto na questão de fazer o melhor, tanto na parte de execução, consciência corporal De motivar uma a outra, é surreal ver essa entrega na hora do treino Aqui, aqui e aqui Quantas amigas? Três, quatro Só mais duas, vai Mais uma Tá encaroçado esse monte Tá o que Fran? Tá separando Tá separando Sim, falei pra ela, ó Aqui, aqui Todas as porções, quer isso da anatomia? Isso aqui é muito fofo É isso que dá, sabe aquela projeção que fica na lateral? Isso aqui Porque tem gente que tem a gota, mas não tem a projeção lateral E essa projeção lateral, não adianta É o cafezinho com o leite dela Essa fase final faz total diferença, né? Porque, como a gente falou, a gente já tá cansado, já tá com a mente cansada, o corpo cansado Então, os pequenos prazerzinhos, quando tira, é foda, né? O meu prazer, o meu prazer, refrigerante zero Que aí na fase final a gente tira Que é o... Que é o... Que é o... É, assim... Ah... Eu tive 15 dias também 20 a 15 dias Mas qual que é o comfort food? Tipo, aquela comida que dá uma... que abraça você Que eu como fora de... assim, sem estar em preparação Fora, é Arroz, feijão e o frango da minha mãe O frango assado da minha mãe é... É comfort food Tanto que quando eu acabo o campeonato Eu sempre falo Mãe, faz aquele arrozinho com feijão e frango Gente, é o que eu sinto mais falta, assim, na preparação É o arroz e feijão Minha mãe até fala assim Rayane, dá gosto de ver você comendo arroz e feijão Que é uma comida tão simples Exatamente, é uma comida tão simples Mas que, assim, é... Abraça É isso que você falou, abraça, assim, sabe? Comida de comida eu já não tenho Não tenho de uma comida que eu falei Ah, e eu... Mas o café com leite pra mim é sagrado E eu não tomo a xicria, né? O meu é de xicria Só de manhã, só de manhã Ah, eu tomo de duas a três por dia, assim, o café com leite, sabe? Ah, então você gosta mesmo? Eu gosto Não, eu gosto mesmo Daquela coisa, assim, tô muito estressada Ah, tá explicado Não tomei o café com leite Que eu faço jejum intermitente E como todos os dias Todos os dias E aí, com isso do jejum intermitente Da dieta ser muito apertada E eu comer um volume muito baixo de alimento O meu estômago, ele foi atrofiando, diminuindo Então, antes Antes Se eu fosse num rodízio Eu aguentava comer dez pedaços de pizza Hoje eu consigo comer cinco Então, assim, isso por um lado eu acho bom Porque eu tinha muita fome, muito apetite E isso acabava me prejudicando Eu dilatando meu estômago Hoje eu como cinco pedaços E, tipo assim, insatisfeita E aí, tipo assim, insatisfeita É consciente Então, assim, insatisfeita E aí, tipo assim, insatisfeita Então, assim, insatisfeita Aый, como po, pobra E aí, tipo assim, insatisfeita Tá valendo, tá valendo. Bora sua, bora pra, bora raio, vai. Gente, parece que tem uma pedra no meu glúteo. O melhor jeito de encerrar o vídeo, né? Não, o melhor jeito de encerrar o vídeo. Recebendo um abraço e um beijo. Eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu fui falar com a Fran, ela tava no estande da Integral, numa feira. Eu não era da Integral ainda. Aí eu fiquei no cantinho, assim, esperando. Ela já tinha sido campeã da Olimpia. Aí eu fiquei no cantinho, assim, a gente também já se falava pelo Instagram. Quando a gente dá um abraço, dizia que eu sou só fã dela. Vamos marcar um treino juntos. Sempre, sempre. As pessoas falam muito da Fran, mesmo as pessoas que nunca viram ela na vida. Caraca, parece que a Fran é muito simpática, parece que ela é muito gente boa. Eu falei, gente, vocês não tem noção. Vocês não estão entendendo. Não parece, não. Ela é aquilo ali mesmo. Mas, poxa, ela é campeã da Olimpia. Ela é tão acessível, assim. Falei, super. Super acessível. A hora que quiser, chega, tira uma foto. Tira, tira. Não, ela... Ela é fora da casinha. Não tem. Se vocês acham que ela é simpática, ela é a hora que você conhece ela pessoalmente. Pessoalmente. É sempre assim, com o sorrisão. Você se surpreende. Não tem como. Faz justo do poço e da representatividade. A energia dela transcende, né? Foi treinão. Deixando ela emocionada. Treinão. Não, aí. Fala sério. Treinão de glúteos. O glúteo tá uma pedra aqui, ó. Agradecer demais. Não tem como. Eu até falei, eu tô em off e eu não posso arregar, porque eu tô aqui motivando, incentivando a Rai. Então, eu falei assim, não. Tenho que dar o meu melhor. E Rai, feliz demais, amiga, de estar aqui treinando contigo. Obrigada, Antônio, por esse treinão. Adina, eu que agradeço. Da última vez que a gente esteve lá em Curitiba, faltando poucas semanas pro Olimpia. Faltando um mês, né? Foi incrível essa troca de energia e essa motivação que você passa pra gente. Você realmente é uma pessoa que a Rai tem, assim, como uma referência. E ter essa proximidade pra ela, que você pode ter certeza que a gente vai voltar pra casa. E eu quero ver as meninas. Quero ver as meninas reproduzindo um treino, né? Isso aí. Quero ver reproduzindo um treino. Marque a gente lá nos stories, que a gente quer também repostar o treinão de glúteos. Gente, absorva toda a informação. Toda a informação. Todos os exercícios. Tenha explicação. Se você, não só se você é atleta, mas qualquer pessoa que seja amante da musculação, que goste do esporte, que gosta de treinar, coloca aí em prática tudo o que o Antônio explicou. Isso. Faça alguns detalhes aí de execução que eu acho muito importante pra gente aumentar um pouco mais a consciência. Eu quero ver todo mundo fazendo. É lógico, né? Curte, comenta, compartilhe. Encaminhe esse vídeo pra aquela sua amiga que precisa fazer um treinão de glúteos. Chama ela pra treinar, ajuda. Fala, amiga. Vamos treinar glúteos. Tem um treinão lá. Você vai ver como que vai ser. E se inscreve no canal se vocês não é inscrito. E comentem aí se vocês querem mais treinão aqui com essas duas maravilhosas. Meta de like? Hum... Isso é nova pra mim, tá? Você pegou de surpresa. Ai, gente. Eu quero pelo menos uns 10 mil likes, hein? No vídeo. Por favor. Por favor. Quem vê esse vídeo e não curtir, a Gota não faz vídeo. Olha só. Papo de amiga agora. Papo real de amiga. Sempre, a vida toda, eu escutei que não tinha conteúdo feminino no YouTube. Que tava escasso. Não só trazemos conteúdo feminino, como trazemos conteúdo feminino com as melhores atletas do mundo. Então, senhoras e senhores, se você é menino e tá assistindo, manda pra sua namorada pra sua amiga, fortalece, porque o nosso feedback, o nosso termômetro, o que que é? Não tem como a gente conversar com vocês. Qual que é? O like, né? O comentário nos vídeos. Então, comenta pra reforçar e motivar a gente a trazer mais conteúdo pra vocês, hein?